De volta com amigos do Teodoro e Sampaio, e você tá participando aí, hein? Participa aí no Facebook, tem muitos brindes pra vocês aí, promoções do Marcelo Teodoro, do Teodoro e Sampaio, tá certo? Participa aí com a gente, e você que acompanha os nossos programas, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E aqui passam os nossos amigos assim como Felipe e Falcão! Olha que beleza! Tá bom, Felipinho? Melhor agora, Marcelo, muito obrigado mais uma vez, de podermos estar aqui e mostrar o Felipe e o Falcão um pouquinho pra todo o Brasil. Ô Falcão, tudo bem? Beleza, hein? Como vai? Opa, tudo bom? Eu quero dizer em nome de Felipe e o Falcão que nós estamos absolutamente muito felizes, uma vez estado aqui, a gente cresce mais e trabalha mais para o Brasil através da música. E essa camisa dele, Felipe, que a gente tava falando? Deve que cortar a gola pra cabeça entrar. Você lembra da história do Chapeuzinho que traz a melancia? Sei, sei, sei. Não é o meu caso. É o cabeção, é o meu caso. É uma alegria quando vocês vêm aqui, porque a gente passa umas horas boas, né Felipe? É bom, é animado, né? A gente fica feliz. Muita coisa, é rever uns amigos, né? Uns companheiros antigos, um companheiro novo. Muita gente boa, muito artista bom. Parabéns mais uma vez pra toda a produção do seu programa, porque só vem gente com qualidade aqui. E vocês aqui com a gente, né? A gente pega uma carona de vez em quando. É, que isso. E muita composição ou não? Compondo, trabalhando. Nas horas vagas a gente faz alguma coisa. Lançando aí com vários artistas, grandes músicas, mais uma vez pra todo o Brasil. E o menino, você é lá de Goiás, não é? Sou de Goiânia, Goiás. Goiânia. Muito orgulho. Inclusive, mando um forte abraço a todos os goianos desse Brasil inteiro. Eu sei que tem Goiânia por esse Brasil. Orival Siriano. Meu irmão da dupla Siriano e Sansão. Legal. Meu abraço, meu carinho estendido a toda a família Siriana, a toda a família Freitas em Goiás. É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo. E o Projeto 6, como é que tá aí? Olha, nós estamos agora a partir de abril, lançando uma música nova, um clipe muito bonito. A música chama-se Vida. É uma música maravilhosa. E a gente tá com um repertório já pronto pra gravarmos aí o nosso primeiro DVD, com a nova formação. Ah, é? Vamos gravar. Já tem a data, mais ou menos? Não, a data ainda não, porque a gente tá resolvendo assim o problema de lançar essa música já de imediato. Porque o mercado hoje é um pouco diferente, né? É, é. Hoje você lança uma música por mês. Isso, aí depois chega no final. Que pena que é uma música que nós lançamos em 87, ela ficou até quase 90 fazendo sucesso. Hoje a música é um consumo muito imediato. Então hoje você lança uma música, daí um mês, dois meses, já começa o pessoal já querer outra música. Então o mercado tá muito assim, muito consumista, né? Ô Marcelo, eu quero adiantar... E mudou mesmo, viu? Mudou bastante. Eu quero adiantar que essa música que a gente vai lançar em breve aqui para o Brasil é uma música romântica, que vai atingir o coração de todas as pessoas que têm romantismo, que curte o amor. Apaixonada. Bem apaixonada. De quem que é essa música? Pra variar, é nossa. Ah, eu perguntei pra perguntar, né? Minha obrigação... Chama Vida, é uma música, é uma composição minha, da minha filha Valéria Leão. A Valerinha, é um beijo pra Valéria. Um beijo pra Valéria. Ô Valéria, faz tempo que eu te vejo, menina. Vem visitar nós. Valéria é uma grande compositora. Puxou a mãe, né? Fátima Leão. Não puxou o pai, não? É, eu não posso falar, porque senão vai falar que eu tô puxando a sardinha. Vamos fazer isso. Puxou um pouco pro pai, um pouco pra mãe, tá tudo certo. É, tem um pouquinho de cada um. Não dá discussão no negócio, tá certo? É, é verdade. E vocês vão cantar... Ah, vamos falar o telefone? Olha, a gente ensaiou, mas eu não me lembro mais como é que foi o ensaio. Então, vamos fazer o seguinte. É 11, né, São Paulo? 3675... 91119. 11... 3675... 91119. Ok. É. Ensaiado bem, tá todo ensaiado. Tá ensaiadinho, né? E você leva Felipe Falcão com a banda pra todo o Brasil, ok? E aproveite, porque esse ano, 2013, a gente tá... Você já viu fazer promoção em show? Tem promoção e pra mocinha. Promoção e pra mocinha. E a nossa promoção é o seguinte. Você contrata o Falcão e eu vou de graça. Que brinde. É um brinde. É um brinde. O tamanho já proporciona um brinde. De grátis. De grátis. Um brindezinho, né? Um brindezinho. Então tá certo. O que vocês vão cantar pra nós? Vamos cantar Pagando Meus Pecados. É um bolero bacana, bonito. Composição da nossa querida Fátima Leão. Abraço, Fátima Leão. Felipe Falcão aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio. Baixa a goia porque eu tenho certeza que a banda é muito boa. Vamos lá. Amigos Hoje eu tô afim de encher a cara Essa noite pra mim vai ser pouco Pra tirar do peito essa bandida Que tá quase me deixando louco Em qualquer boteco eu paro e entro E nem ligo pra cadeira imensa Se faltar lugar no chão eu sento Eu a solidão e a tristeza Oração A cama tá vazia, um travesseiro sobra A solidão é feito palpite de sogra Torcendo contra a gente pra dar tudo errado Coração Coração Sem ela minha vida já não tem mais graça Eu falo dela enchendo a cara de cachaça Por esse amor eu tô pagando os meus pecados Em qualquer boteco eu paro e entro E nem ligo pra cadeira imensa Se faltar lugar no chão eu sento Eu a solidão e a tristeza Coração A cama tá vazia, um travesseiro sobra A solidão é feito palpite de sogra Torcendo contra a gente pra dar tudo errado Coração 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 Sem ela minha vida já não tem mais graça Eu falo dela enchendo a cara de cachaça Por esse amor eu tô pagando os meus pecados Coração A cama tá vazia, um travesseiro sobra A solidão é feito palpite de sogra Torcendo contra a gente pra dar tudo errado Coração Coração Sem ela minha vida já não tem mais graça Eu falo dela enchendo a cara de cachaça Por esse amor eu tô pagando os meus pecados